Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasileiros que estavam no Caribe durante a passagem do furacão Irma foram resgatados por um avião das Forças Armadas e já estão de volta ao país. O furacão Irma deixou um rastro de destruição por onde passou. No Caribe, o Irma alcançou a categoria 5, a mais alta registrada para furacões. Os ventos de até 295 quilômetros por hora causaram inundações e desabamentos, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Para auxiliar no resgate, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira para a ilha de Samartan, no Caribe, uma das áreas mais atingidas pelo furacão. A aeronave Embraer 190 pousou na base aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 14 pessoas a bordo, sendo elas oito brasileiros, seis estrangeiros. Destes, quatro são parentes de brasileiros e dois são venezuelanos, que fazem parte do acordo de cooperação do Mercosul. Patrícia aguardava do lado de fora da base aérea de Brasília a chegada do esposo americano trazido pela FAB e não escondia a ansiedade. Ela que dias antes morava na ilha de Samartan e veio ao Brasil para rever familiares. Eu perdi tudo, tudo que eu construí durante uma vida. E quero agradecer ao Itamaraty que conseguiu botar ele nesse voo, apesar dele ser americano, mas isso daí é diplomacia. Para as pessoas que passaram pelo pesadelo do furacão, fica o depoimento dos momentos vividos e o agradecimento pela ajuda do governo brasileiro. Várias pessoas, meus amigos do Brasil, minha esposa me avisou que ia ter um avião da Força Aérea para pegar a gente. Então, no meu caso, dois ou três minutos eu estava no aeroporto. E foi muito simples. Quando o piloto desceu, foi conversar com a gente, reuniu todo mundo, pegou os passaportes, nós entramos automaticamente no avião e viemos. Tem muita gente lá que ficou, meu esposo ficou. Ele está tentando reconstruir, está tentando consertar, um ajudando o outro, ajudando o vizinho a botar um telhado temporário. O vizinho ajuda a limpar, um vizinho dá água, outro vizinho dá gerador. Então, a ilha está no momento de emergência, precisa de ajuda. Em julho, serviços oferecidos às famílias, como os prestados por hotéis e restaurantes, tiveram um crescimento de 0,9% em comparação ao mês anterior, de acordo com a pesquisa mensal de serviços do IBGE. De acordo com o IBGE, depois de registrar duas altas seguidas, o setor de serviços recuou 0,8% em julho, na comparação com o mês anterior. Isso não implica que a gente possa estar vendo uma volta, uma retração, uma queda pontual. Entre os serviços que apresentaram avanço em relação a junho, estão aqueles prestados às famílias, como alojamento e alimentação fora de casa. Segundo o IBGE, as férias escolares e um maior poder de compra das famílias ajudaram nesse crescimento, que foi de 0,9%. Esse crescimento nesse segmento é uma injeção de recursos por parte da liberação do Fundo de Garantia, a redução, a própria redução na taxa de desemprego e também uma estabilização dos níveis de preço que tem levado as famílias a consumirem mais esses serviços. E o assunto agora é meio ambiente. Os amantes do turismo ecológico comemoram a criação de mais um destino em uma unidade de conservação no país. A partir de agora, será possível visitar o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazis, localizado em São Sebastião, no estado de São Paulo. A área será aberta para atividades de mergulho recreativo e passeios para observação da fauna. A autorização para visitação pública fortalece o ecoturismo na região norte de São Paulo. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que a unidade é um patrimônio do povo brasileiro e o plano de manejo já foi elaborado para que a visitação não afete a biodiversidade do local. Um plano de manejo já feito. Pela primeira vez fizemos um plano de manejo em antes de um ano. Ele vai permitir a visitação e é lógico que o plano de manejo toma todas as cautelas, todos os cuidados para que essa visitação não possa de maneira nenhuma afetar essa rica biodiversidade preservada, uma das mais bem preservadas do litoral brasileiro, se não a mais bem preservada. E devemos isso a uma série de fatores, principalmente ao fato de que as forças armadas aqui estiveram e elas puderam garantir essa intocabilidade dessa beleza que é Alcatrazis. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou que o trabalho de fiscalização feito pela Marinha Brasileira vai continuar para preservar o arquipélago de Alcatrazis. Isso aqui é um patrimônio que hoje se transforma em uma reserva de vida silvestre e inteiramente intacta por um trabalho de quase 40 anos na Marinha Brasileira, que impediu que isso aqui fosse degradado, que impediu pesca predatória aqui dentro, que assegurou, portanto, todos os parâmetros ambientais serem mantidos. Essa joia da natureza, nós estamos compartilhando com o meio ambiente para exatamente o desfrute da cidade, daqueles que têm interesse em conhecer aqui o arquipélago exatamente dos Alcatrazis. Portanto, pouco isso muda. Nós vamos continuar garantindo a segurança aqui através da Marinha, nós vamos assegurar, portanto, a integridade desse patrimônio. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho